Música 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 E quer a palavra ir Eu vou saber o que eu quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que eu quero fazer Eu vou saber o que eu quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que eu quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que eu quero fazer Eu vou saber o que eu quero fazer Eu vou saber o que eu quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que eu quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que eu quero fazer E quer a palavra ir E quer a palavra ir Eu vou saber o que eu quero fazer E quer a palavra ir